Qualquer indivíduo que venha de um país que, de certa forma, sofreu uma guerra civil ou é refugiado por outras razões, sempre traz um trauma consigo. Então, existe a necessidade de se trabalhar com essa pessoa. Não só dando aulas, não é? Mas fazendo também um acompanhamento psicológico para poder perceber melhor onde é que existe a lacuna. E a partir daí a gente tenta ver quais são os métodos que nós devemos usar para ajudar a integração daquela pessoa na sociedade. Porque, parecendo que não, um refugiado já está rotulado, não é? E ele, de certa forma, sempre se sente inferior, porque eu sou refugiado e mantém-se naquele rótulo. Então, existe essa necessidade de fazer com que a pessoa saia do rótulo, não é? E comece a encarar a vida de uma forma diferente. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto